Hoje Deus está me dando a oportunidade de construir uma família e você é a mulher com que vou passar os melhores e piores momentos de minha vida. Independente do que aconteça, eu estarei com você. Fernanda, agora nossos caminhos vão se juntar e a nossa jornada vai começar. E pode ter certeza, Deus estará envolvido em cada realização de nossas vidas. Em cada momento, nos vigiando, nos abençoando e nos fazendo sempre amar um ao outro. E que a nossa vida de marido e mulher comece sempre com Deus entre nós. Deus te abençoar, Deus te abençoar. 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 em todos os momentos, até que a morte nos separe. Fernanda, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade eterna do Espírito Santo esteja com vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe! Então, gente, também quero agradecer a todo mundo, a presença de cada um e vamos comemorar, né? Música 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 Quando eu era criança, ouvia falar em príncipes encantados, sempre imaginei que em algum momento da vida me apareceria de forma surreal, mas Deus, com a sua bondade infinita, me deu de presente um melhor amigo, e eu não sabia que ele era o meu príncipe. Música Te conheci e dei a nossa amizade e te admirei. É exatamente como eu pedi, guiado pelo Espírito Santo e ama o nosso Deus acima de tudo. Música Que sorte a mim é ser o melhor amigo para viver ao lado, tão diferente de mim que chega a ser o meu ponto de equilíbrio. Obrigada por me inspirar a ser uma mulher melhor. Hoje eu entrego o meu coração nas suas mãos, porque foi Deus que permitiu nossa união. Te honrarei e pra você eu sempre direi sim, que Deus continue nos guiando até que a morte nos une eternamente a Deus, com você. Música